E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nessas redes sociais, o link sempre está na descrição do vídeo. Galera, quero pedir desculpas a todos que ontem não consegui trazer informações do São Paulo para todos os seguidores aqui do nosso canal devido a um problema familiar e de saúde. Mas hoje, galera, estamos de volta com muitas informações atualizadas do nosso Tricolor. E como todos já sabem, o São Paulo vendeu o Rodrigo Caio para o Flamengo. Depois de ser contestado pela torcida, o Tricolor e problemas também com a direção do São Paulo, inclusive com o ex-treinador da equipe, no caso Aguirre. Rodrigo vem atuando muito bem na equipe carioca e os rubro-negros. Ele também já pensa em comprar o restante do passe do jogador. Rodrigo Caio também foi repassado ao Flamengo por 5 milhões de euros com 50% do seu passe. O São Paulo também manteve os outros 50% do passe do jogador. Hoje o Rodrigo Caio também é titular absurdo da equipe de Abel Braga. O Flamengo também já vem trabalhando nos bastidores para comprar o restante do passe do jogador que pertence à equipe do São Paulo. E com a evolução de Cuca nos procedimentos médicos, o treinador pode assumir a equipe do São Paulo ainda no início do mês de abril. Lembrando que ele estava cotado para assumir a equipe do São Paulo a partir do dia 15 de abril. Cuca foi apresentado no São Paulo no dia 14 de fevereiro. E apesar de não estar no comando da equipe diretamente, no caso em Mancini vem fazendo esse trabalho, vem ajudando nos bastidores da equipe do São Paulo com a diretoria, contratando reforços para a equipe do São Paulo. Mas até o momento nenhum desses reforços foi apresentado para a equipe do nosso tricolor. Caso o São Paulo também seja eliminado diante do Ituano, nas quartas de finalidade do Paulistão, o treinador também deve assumir a equipe do São Paulo de imediato. Já que seu problema tem a ver também com estresses durante as partidas. E os treinos também seriam mais tranquilos para o treinador. Cuca também deve estrear no Brasileirão do São Paulo. A equipe do nosso tricolor no final do mês de abril, lá para o dia 28, 29, quando começa a competição. E será também o primeiro jogo oficial do novo treinador da equipe do São Paulo. E o nosso tricolor, galera, mais uma vez, vem sofrendo com os goleiros da equipe do São Paulo. Sem afirmação na meta do tricolor, hoje o São Paulo também conta com o Thiago Volpe e Jean como opções. Thiago Volpe ainda não caiu nas graças do torcedor, mas vem conquistando também o seu espaço na equipe do São Paulo. Jean foi suspenso e multado pela equipe do nosso tricolor, além de se afastar do elenco por conta própria. O tricolor também já teve vários problemas extra-campo com o jogador que dificilmente retorna à meta do gol São Paulino. Cuca vem trabalhando também nos bastidores para reforçar o elenco e pode pintar, galera, com um novo goleiro para a equipe do São Paulo em 2019. Na base também não vemos boas opções, e na hora que possa ajudar o time no momento, devido à falta de experiência das jovens promessas da equipe do São Paulo. Um nome que já fez parte também dos planos do nosso tricolor, foi o goleiro Walter do Corinthians. Nos últimos dias também o clube e o defensor chegaram a um acordo e não renovaram o seu contrato. Com isso, ele também pode pintar no tricolor. Walter tem 31 anos de idade e seu contrato termina também em dezembro de 2019. E a partir de junho ele pode assinar o pré-contrato e deixar os gambás aí de graça. Já no Corinthians também, eles não devem dificultar uma possível negociação do jogador nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Vale ressaltar também que Walter tem um histórico de lesões graves. Jogadores interessantes para a equipe do São Paulo que adora contratar esses tipos de atleta e com um histórico de lesões. No caso, em Carneiro, também Everton Felipe, que veio da equipe do esporte. E o Santos mostrou interesse no meio a Everton Felipe, que hoje pertence à equipe do São Paulo. O tricolor pagou 6 milhões de reais por 60% do passe do jogador. Everton é questionado pela torcida, já que não mostra evolução e boas atuações na equipe do São Paulo. Vale lembrar também que ele sempre entra na equipe do São Paulo como reserva e pode ser o favorito a atuar também no meio-campo e diante da equipe do Ituano nas quartas de finais do Paulistão. Lembrando que Hernanes e Nenê estão machucados. Nenê Hernanes não tem nem prazer de volta para a equipe do São Paulo e Nenê precisa de pelo menos mais 10 dias para estar à disposição. Já no caso também, Igor Gomes, que fez a função diante do São Caetano, também não será o possível titular dessa partida, já que na fase de mata-mata, no caso em Mancini, deve apostar em um jogador mais experiente, no caso o Everton Felipe. O Caetano pediu à diretoria do São Paulo para não liberar nenhum jogador até a sua estreia. Com isso, o São Paulo aguarda o posicionamento do treinador. No caso também, Gustavo Henrique Zaguero dos Santos pode ser envolvido na negociação. Lembrando que o defensor já atuou com o treinador na equipe do Peixe. Ele também vem dificultando uma possível renovação de contrato, pedindo valores em luvas e pode também ser negociado. E outro também que pode interessar a equipe do São Paulo é Vitor Ferraz, sonho antigo e do clube para a lateral direita da equipe do São Paulo. O Santos precisa se reforçar, mas sem dinheiro encaixe com salários atrasados. Deve envolver outros jogadores no acordo. O goleiro Vanderlei também que vem em baixa pode ser uma opção de negociação. Lembrando também que o treinador da equipe, no caso São Paulo, pediu a contratação de um outro arqueiro para a equipe do Santos, onde o Vanderlei perdeu espaço. E o Atlético Mineiro, galera, tanto a contratação também no lateral esquerdo, no caso Reinaldo, considerado um dos paneleiros aí no clube. Reinaldo, né, galera, fez duas ótimas temporadas também pela Ponte Preta e também a Chapecoense, retornando à equipe do São Paulo em 2018 e renovando seu contrato com a equipe do Nostricolor. Em 2019, também ao lado de Nenê Diego Souza, foi considerado um dos jogadores que tinha que deixar o time. Na minha opinião, galera, estava sendo influenciado aí por outros jogadores que não tinha comprometimento aí com a equipe do São Paulo. O lateral hoje voltou a ser o titular na equipe do Nostricolor e não foi negociado aí devido também à chegada de Cuca, que preferiu manter o jogador. Já o Galo, galera, tentou também Jorge, que atuou aí também no Flamengo e hoje pertence à equipe do Porto emprestado, mas também sem sucesso. Na minha opinião, galera, seria mais uma loucura aí da diretoria do São Paulo liberar um lateral importante da equipe do Nostricolor. O Atlético também, né, galera, poderia contratar o Edmar, que está aí na disposição da equipe do São Paulo para ser negociado. Ô, Galo, vem aí negociar Edmar, que está à disposição aí. O São Paulo está de portas abertas para receber propostas aí pelo lateral. Vale lembrar também que Cuca já pediu, né, galera, para a diretoria do São Paulo segurar o lateral, no caso, em Júlio Tavares, que retorna por empréstimo do futebol italiano em breve. E pode também reforçar a equipe do São Paulo. Hoje o São Paulo também conta com o Léo Pelé à disposição e para a função na equipe do Nostricolor. E segundo o site é o Tucumana, galera, o zagueiro Lucas Acevedo também deve se apresentar à equipe do São Paulo após o encerramento do Campeonato Argentino uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro. Lucas atua no São Martino de Tucumana, galera, e aguarda as duas próximas rodadas finais para deixar o time argentino. Vale lembrar, galera, que ele também tem contrato até junho de 2019 e vai sair de graça da equipe, que inclusive já foi rebaixada na liga atual. Lucas é considerado também um dos melhores jogadores da equipe nessa temporada, apesar de não evitar o rebaixamento. Foi um dos artilheiros do time também, com quatro gols marcados. Nessa temporada o São Paulo também deve contar com Anderson Martins e Bruno Alves para a função na zaga, já que a Arboleda também tem 90% de deixar a equipe do São Paulo antes mesmo da Copa América. Vale ressaltar, galera, que Cuca é fã do futebol de Anderson Martins, que pode ganhar espaço em 2019. Já o São Paulo também, mais uma vez, deve apostar em um zagueiro desconhecido, como foi o caso de Arboleda, que chegou na equipe do São Paulo em 2017. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se vocês gostaram, deixe o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva no nosso canal, que temos informações diárias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!